O Ministro da Agricultura no Pescas louva o Programa Sexta Básica, Tambalor e Benefício para o Agricultor Sira. O Governante declara que o equipa se esforço implementa o Programa Agricultura Nian, que é a base de produção agrícola. O Executivo Nemos desafia o Ministério Relevante a continuar a soça produtos de agricultor sira. Pedro dos Reis Mosh aprecia a parceria do desenvolvimento Sira. NB continua a suportar o apoio ao agricultor sira. Preveni no combate peste NB e estraga a produção agrícola. Ernestina Gui, Agustinho Neno e Arteli.